Ae, moçada ai ó Meus franguinhos Ali ó, índios Coisa chique Tá vendo? Ali ó A cada franguinho Cada franguinho Esse franguinho maior que vocês estão vendo aqui ó São um do meu outro carro Um grande coteiro ali Aquele lado Mesmo com o meu outro coxo Ele já tá com 74 cm Aquele brilhante Que tá com gachô agora Que tá com gachô no chão Se levantou Esse aqui saindo 74 cm Ae tem esses outros franguinhos Que são um de cocurinho Olha que chique Olha que chique Aquele brilhante Que chique Tipo Tem um brilho Um brilho Um brilho Um brilho Um brilho E um brilho Um brilho Um brilho Ah, quando já estão na jornada, o negócio é uma aí, né? E as outras estão demais, são contaminadas. E as outras estão demais, são todas as nomes formadas. Vai outra! Olha, olha aí! Olha o chique! Tudo coisa boa! Eu deixei isso na hora, para demorar o outro lado do ar. Aqui tem mais uns granguinhos e depois tem que virar um bocado macho. Também tem mais uns pintinhos aqui. Dá para vir para ver lá. Tem mais uns pintinhos aqui. Esses são os meus bichinhos que eu gosto. Tem uma galinha de linho, filha do Galiudo. Muito bonito.